Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Testemunha do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Um sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não fez Sonho de amor Manda os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Testemunha do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Um sonho de amor Empurra As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Se você é real Por que você não fez Sonho de amor Sorte e vete O maior site da força do Brasil Sinta essa pressão Não há desfacismo Desse seu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Não será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao meu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu coração Chama, agredindo Traga atualizações Parque atualizações Empurra o TBT, DMS Não há desfacismo do seu coração Não há desfacismo do seu coração Não há desfacismo desse seu olhar Incendeia o meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda Que o meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando amor chegar Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de contra ao meu Seu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Meu vício Mania Eu desventei os mistérios do seu coração Ah, rapaz Eu, Marcelo, eu tô um som de Monte Alegre Meu papá retrata sem sua voz Pesa de jantar, agora é só o coração Eu, Marcelo, eu tô de casal, sou eu com Deus Não, só é o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais me vestir E só, vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Eu só vim aqui Porque só Estou no começo do meu fim Eu vou te amar por mais duas, meu filho Se você sumir, eu te acho novo Volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 Eu vou te amar por mais duas, meu filho Se você sumir, eu te acho novo Volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 É o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais me vestir E só, vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vida não tem graça 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 Eu vou te amar por mais duas, meu filho Se você sumir, eu te acho novo Volto no tempo só mais uma vez E volta na série 93 Se é pra tomar gachaça Eu vou te amar por mais duas, meu filho Eu vou te amar por mais duas, meu filho Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Com as 15 da manhã, tomando meu risco e pressão descer A esperança de te ter, a esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis, vem me fazer, vem me fazer feliz Tantos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim, quando me deixou aqui Com as 15 da manhã, tomando meu risco e pressão descer A esperança de te ter, a esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis, vem me fazer Vem me fazer, vem me fazer Com as 15 da manhã, tomando meu risco e pressão descer A esperança de te ter, a esperança de te ter comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis, vem me fazer, vem me fazer feliz Com as 15 da manhã, tomando meu risco e pressão descer Pra que falar, se você não quer me ouvir Fugir agora não, eu só não Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abriu Abre a janela e deixa eu só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abriu Abre a janela e deixa eu só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Chama, Cleitinho Uh, rapaz Ah, rapaz Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Deu valor ao que eu senti Cuidado que se faz Se vai aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for chorar Se for sofrer Vai se livrar E alguém vai do lado Você Se for chorar Se for sofrer Vai se livrar Se lembrar Que eu amo você Você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Querendo me encontrar Não vai ficar assim Não vai ficar assim Ou outra vez Esqueço tudo que me fez Por amor Eu já sei que vai do lado 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 Você Se for chorar Se for chorar Vai se livrar Vai se livrar Que eu amo você Eu já sei que vai do lado Eu sou um Mat kader Vou te livrar Eu sou um Foi tudo bem, há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar, com os seus sons Será que te assisti, tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E nós estamos juntos, sabe o que eu gosto e sonho? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós, estamos só Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom, e o seu guiso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de todo Nem sou Paredão, paraíso das flores, classeira aberta a todas as ações Vem que descer, desça o moral do centro Foi tudo bem, há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar, com os seus sons Será que te assisti, tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E nós estamos juntos Sabe o que eu gosto e sonho? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós, estamos só Estamos só Sem burra, sem burra Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo Nem sou Nem sou Estouradinho da Mídia Eita! Empurro, TV, TV, RS O chachá do Paredão Passando junto a Itaferros Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu? Que não liga mais pra mim Que estar errado Ser agir assim Onde que eu enguei Eu tô se te machuquei Coração tá constatado Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Você minha namorada Eu sendo seu primeiro amor Você minha namorada Que não liga mais pra mim Que estar errado Você era agir assim Onde que eu enguei Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu É meu Que não tem você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te daria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo E eu tenho que te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Na verdade Você sabe que eu te amo Coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te amar Eu não quero te perder E o seu grande amor E o seu grande amor Na verdade Na verdade Na verdade Você sabe que eu te amo Eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo Você sabe que eu te amo Estourado O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Foi visto um motivo pra votar Fui ontem mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Nosso lugarzinho de amor Minha etapa E tá frio E doido Eu sozinho Minhas mãos tão tão bichando pra ligar Minha 15-04 pra falar Sei quem sabe que eu te amo Se a gente fica junto Eu dáの tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Sei quem sabe Acabou, nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do meu coração Por ilatorização, tem que respeitar a empresa Chama, Tietchan O que temos pra hoje é só dar Mas qual de nós vai procurar? Não pertenço um motivo pra voltar Não tem mais eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor No nosso longazinho de amor Já é tarde, tá frio É noite eu sozinho As minhas não tô comichando pra ligar Final 15, 04 para falar Sei quem sabe, amor Se a gente ficar junto eu dar um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei quem sabe, amor Nossa aquela só tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Por que você quis fazer amor comigo, sendo só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas já deu seu coração, e eu fiquei assim Tão fora de mim, tão sem rumo Louco de paixão, fora da razão, eu assumo A esquecer teu sabor, já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você A doenda, a saudade eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito passarinho, se mandou no vento Deixou no perfeito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente Faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te expirar É o dia que você voltar Por que? Volta pra mim Por que? Volta pra mim Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito passarinho, se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente Faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te expirar Até o dia que você voltar Por que? Volta pra mim Por que? Volta pra mim Por que? Volta pra mim Por que? Por que? Opa, me Opa, me Eita Tudo tem bem, tudo é assim Há uma chance A gente se encontrar Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Há uma força que o separe Há uma porta Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem lindes pra sonhar Pois é só assim Que se pode encontrar O amor Há uma força que de nós Vai ter que abrir Não vai Beijo que ninguém Vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil me ver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem lindes pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor Não vai E aí E aí